A corrida eleitoral se aproxima e é claro que esses pré-candidatos também ficam de olho nessas pesquisas e movimentações. As mulheres têm papel fundamental, né, Thaís, na hora de eleger aí candidatos e é claro que todos eles estão de olho no voto feminino. O que as mulheres estão apontando ali como principais motivações, principal causa para essa forte rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, Thaís? Boa noite. Boa noite, Thaís. Prazer estar aqui. Pois é, só para lembrar que desde a campanha de 2018, o Bolsonaro já não fazia grande sucesso entre as mulheres, né? Elas eram o ponto fraco entre os eleitores dele. Ele não tinha a grande aceitação que ele tinha entre a classe A e B, entre os homens, ele não tinha entre as mulheres. Então, já havia um problema com isso lá em 2018. E o que aconteceu agora, em 2020, 2021, foi o momentoso problema da pandemia, com o qual ele, o presidente Jair Bolsonaro, lidou da forma que todos conhecemos, né? E isso irritou e deixou insatisfeitas muitas mulheres, mais as mulheres do que os homens. E daí, nesse caso, os pesquisadores explicam de uma forma bastante simples. As mulheres tendem a se preocupar mais com a saúde do que os homens, a saúde delas, a saúde dos outros, a saúde dos filhos. Então, esse modo como o Jair Bolsonaro tratou a pandemia com grande descaso, isso afetou, em particular, as mulheres mais que os homens. Então, essa é a grande causa apontada pela unanimidade dos especialistas, pela qual a rejeição ao candidato Bolsonaro, o candidato à reeleição, cresceu. Mas aí, não para aí, né, Diego? E isso já era um fator conhecido. Então, ele vem arrastando esse problema desde 2018, com a pandemia, esse problema do eleitorado sempre aumentou. Mas agora, a gente tem um outro elemento, que é a economia, né, Diego? Então, a pesquisa da Quest, por exemplo, ela já apontou uma maior rejeição e os pesquisadores atribuem esse aumento à economia. As mulheres tendem a frequentar mais assuntos por mercado, feira, etc., do que os homens, e elas sentem lá na hora, na pele, o quanto as coisas se careceram. E daí, como um impulso natural, as pessoas culpam o executivo. No caso, quem está na cadeira da presidência, e nesse caso, é o Jair Bolsonaro. E só para dar um número aí, Diego, a rejeição delas, em comparação aos homens, segundo a pesquisa Quest, é oito pontos maiores. É bem significativo esse número. E tende a crescer, ainda mais se a situação da economia continuar como está ou piorar. É, e a gente pode trazer outros elementos também, né, Thaís? Lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro, quando ainda não era presidente, disse que deu uma fraquejada e aí teve uma filha mulher. Tem os casos de agressões aí, ou pelo menos de xingamentos contra jornalistas mulheres. Enfim, alguns outros pontos também podem entrar nesse bolo, concorda? Sem dúvida, Diego. Conversei sobre isso também com os pesquisadores, e eles dizem que esse é o segundo elemento depois da lida com a pandemia. Mas essa situação de misoginia, de machismo explícito e de agressão, inclusive as jornalistas mulheres, infelizmente esses fatores, eles desrespeitam ou afetam, provocam reação de um número menor de pessoas. É a famosa bolha, não ultrapassa muito. A gente está falando, quando a gente fala dessa alta rejeição da pandemia, a gente está falando de todos os segmentos femininos do eleitorado. O único segmento, que dizem os pesquisadores, em que a rejeição do Jair Bolsonaro está mais ou menos igual à rejeição do eleitorado masculino, ou seja, não existe uma grande diferença entre o eleitorado feminino e o masculino, é no segmento das eleitoras evangélicas, as cristãs evangélicas, mais especificamente da denominação neopentecostal. Então, nesse segmento feminino das seguidoras da denominação neopentecostal, o presidente consegue ir bem, ele vai bem na medida em que não há muita diferença entre a rejeição que esse segmento tem por ele e a rejeição do eleitorado masculino. Nos demais, a rejeição é muito grande para o eleitorado feminino, inclusive nas regiões em que o Bolsonaro vai bem, que são sul e centro-oeste, por exemplo. Nessas regiões, de forma geral, a rejeição do eleitorado feminino é bem maior do que entre o eleitorado masculino.